Antes de começarmos este nosso devocional, eu gostaria que você curtisse, compartilhasse e se inscrevessem em nosso canal e ativasse o sininho para você receber a notificação toda vez que for postado um novo vídeo. Então, vamos lá? O que devo fazer para ser salvo? A Bíblia ensina, por meio do Evangelho da Graça de Deus, que o homem não é capaz de salvar-se a si mesmo por seus méritos e obras, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20 Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 9 A Bíblia ensina que Deus já providenciou e realizou todo o plano de salvação do homem caído nos seus delitos e pecados, pois este não pode salvar a si mesmo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Segunda Coríntios 5, versículos 18 ao 19 A Bíblia diz, O arrependimento é um dos primeiros princípios do Evangelho e é essencial para a nossa felicidade nesta vida e por toda a eternidade. É muito mais do que apenas reconhecer os erros. É uma mudança na mente e no coração que nos dá uma nova perspectiva sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o mundo. Por que devo me converter a Jesus? Pela fé, a conversão é uma graça infundida pelo Espírito Santo. Ao crermos em nossa salvação, estamos dispostos à mudança de vida e a nos moldar à imagem de Jesus Cristo, cumprindo os ensinamentos e o plano de Deus em nossa vida, para assim alcançarmos a verdade. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos capítulo 3, versículo 19 Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Atos 17, versículo 30 Eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrepender-des, todos igualmente perecereis. Lucas 13, versículo 3 Atos 16, versículo 25 Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, versículo 9 Crer e invocar. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, versículo 13 Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, versículo 29 Em resumo, para ser salvo em Cristo Jesus, siga os cinco passos a seguir. Arrependimento Reconheça seus pecados e sinta pesar genuíno por eles. Arrependimento envolve uma mudança de mente e coração em relação ao pecado e uma disposição de se afastar dele. Fé em Jesus Cristo Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz para pagar o preço pelos seus pecados. Acredite que Ele ressuscitou dos mortos e que é o único meio de reconciliação com Deus. Confissão Confesse sua fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso significa expressar verbalmente sua crença em Cristo diante de outras pessoas. Batismo Muitas denominações cristãs consideram o batismo como um passo de obediência após a conversão. O batismo simboliza a morte para o pecado e a ressurreição para uma nova vida em Cristo. Perseverança Busque viver uma vida em conformidade com os ensinamentos de Cristo. É importante ressaltar que a salvação em Cristo é um ato de graça de Deus, não algo que podemos conquistar por nossos próprios esforços. É um presente que recebemos pela fé em Cristo e pelo seu sacrifício na cruz. Faça esta oração de entrega ao Senhor. Senhor Jesus, venho aqui diante de Ti, dizer que Te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Faça de mim como Tu queres. Eu me entrego por completo ao Senhor. Tira de mim o que não Te agrada. Eu quero ser a Tua morada. Vem me envolver com Teu poder, pois sem Ti não sei viver. Em nome de Jesus Cristo que eu oro e Te agradeço. Amém.